Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei, claro, se você está vendo esse vídeo, mas mesmo assim, um dia abençoado para você e sua família. Espero que esteja todo mundo bem com vocês aí. Falando sobre a nova Ilha do Retiro, a gente teve algumas novidades essa semana sobre o processo de retrofit da Ilha do Retiro e eu vou falar para vocês nesse vídeo. Vou falar também sobre umas imagens que circularam na internet sobre essa nova Ilha do Retiro. Teve algumas imagens que saíram aí, muita gente falando que era o novo estado, nova Ilha do Retiro. Vou falar para vocês sobre tudo isso, só quero pedir para você logo de cara te inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo todo dia, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo. Tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. E tem muita gente que fala assim, Luna, pô, mas tu não está falando do clássico potiguar. A gente está aos poucos entrando em todo o universo do Nordeste. É muita coisa para a gente cobrir, é muita informação, mas aos poucos a gente está entrando. A gente já fala aqui do futebol cearense, futebol baiano, futebol pernambucano. Então a gente vai aos poucos também aumentando o futebol paraibano e a gente vai aumentar também aqui o nosso leque de informações. Então te escreve aqui para dar essa moral para a gente. E se você não fez suas apostas esportivas, irmão, você está perdendo de ganhar uma grana extra. Você não vai ficar rico, óbvio, você vai ganhar uma grana extra com a Pixbet, irmão. A Pixbet é a banca de apostas que mais está crescendo no Brasil. Você não tem noção, as melhores cotações, saque mais rápido do mercado, campo interativo. O campo interativo é a melhor coisa, cara, porque ele vai te mostrar o caminho que tem a probabilidade maior de você acertar a tua aposta. Então a Pixbet, ela quer que você acerte as tuas apostas. Então não perde tempo, o link está na descrição. Clica no link, cara. Eu sei que muitas vezes falo isso, se você nem foi lá na descrição, vai na descrição, clica no link, faz uma aposta, bota lá 5 reais que está sobrando aí no seu bolso, 5 pilinhas, faz a tua aposta, a tua policinha para você ganhar uma grana extra, óbvio, na Pixbet. Vamos lá, meu querido. Se você é um cara que está em outro mundo, está perdido nessa história, deixa eu explicar para você. A Ilha do Retiro, ela está muito próxima de fechar um acordo para que ela tenha uma grande reforma, que essa grande reforma é chamada de retrofit. O que é retrofit? É basicamente você fazer uma reforma para deixar esse estádio com todas as espessuras, todas as construções atualizadas. Não vai ser uma arena, já adianto para você, não vai derrubar e fazer tudo, até porque eu também acho que, dependendo da situação, é gasto desnecessário isso. Mas vai ser realmente uma grande reforma que vai ser feita na Ilha do Retiro para atualizar ela, para que ela seja um campo de multiuso, como, por exemplo, em algumas arenas do Brasil, como a Arena do Grêmio, como a Arena Allianz Parque, que, inclusive, foi falado que a empresa que construiu a Arena Allianz Parque, é uma das empresas que está interessada em fazer esse investimento na Ilha do Retiro. Então, primeiro eu quero já explicar uma parada para vocês. Por mais que a gente critique hoje a estrutura, a estrutura da Ilha do Retiro, o gramado, o campo, tudo, realmente, cara, se já está em um processo adiantado de negociações, não tem para que mexer. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui. Se de fato, se de fato, a gente está vendo que tem vários problemas na Ilha do Retiro do Gramado, se de fato não mudaram, é porque tem coisa aí, irmão. Porque eles não iriam gastar uma grana para daqui a um mês fechar o contrato com a empresa e daqui a, sei lá, quatro meses começar a reforma. Porque aprendam também, tá? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Fechou o contrato hoje, amanhã já começa a reforma. Não é assim. Depois que fechar o contrato, aí vão ter as licitações para contratar empresas, fornecedores, mão de obra. E aí é todo um processo. E tem as autorizações também, porque aquela avenida ali vai ficar um caos, possivelmente ali, aquela avenida do Derby ali, apesar da Ilha ser mais centrada. Mas assim, vai ficar um caos ali, porque vai ter reforma. Então, de fato, vai ficar bem complicada a situação da reforma. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Então, já adianto para vocês isso. Se apareceu a notícia amanhã de que foi fechado uma nova empresa, foi fechado tudo, esperem, porque ainda vai demorar um pouco. Mas a gente já tem algumas pistas. Primeiro, a gente ficou sabendo que essa semana o presidente Yuri Romão, ele viajou para São Paulo. Ele estava em São Paulo, não sei se ele já voltou, mas no início da semana ele estava em São Paulo. Teve uma reunião da Liga Forte, mas também a informação que a gente obteve é que existiria uma reunião entre ele e entre as empresas, as empresas construtoras ali que estão correndo atrás para conseguir essa parceria com o esporte. Então, o primeiro ponto que a gente tem é esse. Então, cara, vai sair. Vai sair. Ele não faria, o Yuri Romão, ele não faria uma promessa de campanha para não cumprir uma situação tão grande como essa para não cumprir. se a gente tem uma coisa que a gente está aprendendo com ele é que tem falhas, tem erros, sim, é normal em qualquer gestão, mas ele é um cara que está honrando com a palavra dele. Então, esse primeiro, como é que eu posso falar? Esse basicamente era ali a cartada principal da campanha dele. Era a questão da SAF e a questão do retrofit. Outra coisa que perguntam, será que a SAF vai atrapalhar a situação do retrofit? Não atrapalha, porque quando a SAF fecha, segundo a informação que a gente obteve é que não envolve patrimônio. Então, ela vai fechar com o clube, com o time. Não vai envolver patrimônio. Então, para a SAF é até mais interessante, porque se ela chegar já com a parceria fechada, onde a Ilha do Retiro vai se modernizar, vai passar por uma retrofit, então é mais tranquilo para a Arena, de fato, para a SAF, saber que já tem um estádio que vai ter ali um estádio atualizado, o que tem de melhor no Brasil que vai ter na Ilha do Retiro. Então, para a SAF é uma mão na roda. Isso não atrapalha. Então, vamos lá. As informações é que o Yuri Romão está lá, está conversando e a informação que passa é que as conversas estão adiantadas. As conversas estão bem adiantadas. É um processo que ele está tratando com muita calma, porque requer muitos detalhes. Quando você faz uma reforma na sua casa, não é basicamente você compra os materiais, chama o pedreiro e faz. existe em todo um processo, todo um processo de autorização, todo um processo de segurança, todo um processo de segurança para o clube, para que o clube também não perca, porque vai ser uma sociedade. Basicamente, aquela construtora, ela vai ser sócia do esporte por alguns anos, porque ela fez esse aporte de grana, fez esse investimento. Então, vão ser sócios. Então, quando você vai ser sócio de alguém, não é uma parada que você faz de uma hora para outra. É uma parada que você vai construindo um relacionamento e você vai vendo uma barganha também de quem dá mais, quem dá as melhores ofertas, quem dá o melhor contrato, quem dá a maior visibilidade. Então, de fato, é um processo demorado. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente mandando mensagem e o retrofit, gente, não é uma coisa simples, não é algo que acontece do dia para a noite. É um processo de negociação e isso o Iro Romão já mostrou o que sabe fazer. É um cara que, inclusive, ele está na frente da Liga Forte. A gente não sabe se é a Liga Forte vai ser a Liga predominante aqui no futebol brasileiro se vai ser ela que vai tocar aqui a Liga Série A e Série B do Brasileirão aqui. Mas, ele já se mostra um cara que ele está ali entre as lideranças principais dessa Liga. Ele está puxando essa... como é que eu posso falar? Ele está puxando essa liderança dos clubes que estão na Liga Forte. Então, ele já mostrou que é um cara de negociação. Mas acredito eu que nas próximas semanas a gente vai ter novidades. Porque o Iro Romão, geralmente, ele sempre se comunica muito. Nos últimos dias ele está se comunicando um pouco menos. Então, mostra que ele deve estar ocupado em alguma situação lá. Mas, acredito que as coisas vão rolar. Essa nova ilha do retiro vai sair sim e acredito que vai agradar. Fica com essa deixa aí. Acredito que vai te agradar. Quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que até junho já sai aí essa retrofit? Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que não? Que isso é balé? Que isso é promessa e não vai cumprir? Pode comentar nos comentários aqui. Se é livre para comentar. E, é claro, qualquer informação que apareça eu volto e trago tudo na íntegra para vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.